E as ofertas nunca param no Clicar Seminovos e quem traz novidade pra você agora é a Espaço Veículos. É isso daí gente, muito obrigado por todos vocês que estão acompanhando a gente. 25 anos de tradição e é por esses e outros motivos que eu vou mostrar o que a gente tem de oferta aqui no Espaço Veículos pra você essa semana. Olha esse lindo K Image 2002 completo, ele tem ar e direção vidro trava, somente R$ 11.900. E você que quer um carro pra família, essa Super Zafira Sete Lugares 2008 de R$ 29.900 por R$ 28.900. Uma pequena entrada você vai pagar somente R$ 728 mensais. E você que quer um Super Corsa, olha esse lindo Corsa 2006, 4 porta hatch, somente R$ 16.900. É muito barato aqui na Espaço Veículos. E terminando com essa Super Tracker, é uma Tracker 2008, segundo dono, 4 pneus novinho, completa com teto solar, sabe por quanto? De R$ 32.900 por R$ 29.900. E onde fica tudo isso, Nivaldo? É aqui, estamos na saída pra Valinhos, na Avenida de Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2442, próximo à IPTV Campinas, o telefone é 3276-4495. Muito obrigado e fiquem com Deus! Obrigado e fiquem com Deus!